Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês esse kit higiene do bebê, que é um painel super sucesso lá da Caracol Arts, pra colocar fraldinhas, troquinha, lencinho umedecido e poder transportar na bolsa. E você pode, com os painéis da Caracol, montar kits completos do bebê, maravilhoso e personalizado aí pra sua cliente. Essa aula eu já ensinei aqui no canal em uma live. E eu trouxe pra você agora essa aula editadinha, direto ao ponto, rapidinho, pra você poder assistir e confeccionar várias aí no seu ateliê. Vamos então pro passo a passo? Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar um joinha, tá bom? Vamos pro passo a passo. Pra fazer essa peça, eu vou usar, claro, o painel sublimado da Caracol Arts, que já vai estruturado no formatinho do molde, com todas as partes, e também a marcação aqui, ó, para o bolsinho de lenços, tá bom? Ele vai aqui, ó, com a abinha, os dois bolsinhos internos, um tem aqui a marcação, vai também a parte externa, né, o corpinho principal da peça, que a gente junta aqui com a aba, elas vão separadas justamente por conta de direção de estampa. E nós temos também aqui, ó, um bolsinho pra colocar dentro, pra organizar pomadinhas. E vai também uma tira combinadinha pra fazer a alcinha de mão dessa peça, tá bom? Pode personalizar na Caracol, não tem custo adicional. Pode fazer com temas preferidos que a sua cliente gostaria, pode colocar nome, da forma que você preferir, tá? É só você entrar no site, fazer o seu pedido, coloca na observação do pedido, qual que é a personalização que você gostaria, que o Douglas entre em contato com você, prepara a arte e envia pra sua aprovação, tá bom? Então, eu vou trazer tudo recortado, e já venho falar pra vocês as medidas de cada parte pra você também fazer com os seus próprios materiais aí no seu ateliê. Já recortei tudo, e pra fazer essa peça eu vou precisar de duas vezes no tecido principal e estruturado, lembrando que o painel já vai estruturado, mas se você for usar tricolino, ou se é o tecido da sua preferência, lembre-se de estruturar ele quando você gosta. Pode ser com uma manta R2, com TNT, com uma entretela, da forma que você preferir, tá? Eu vou precisar de duas vezes 27 por 16,5, e duas vezes também de forro. Aqui de forro eu tô usando um nylon emborrachado, tá bom? Então, duas vezes essa medida. Aqui no bolsinho, eu não vou colocar forro, porque esse meu bolsinho aqui eu vou usar o painel sublimado, então, o próprio avesso aqui do painel já vai fazer o acabamento como de forro, tá? Ele tem uma medidinha de 13 cm de altura por 8 de largura, 13 por 8, tá bom? A minha aba, ela tem uma medida de 27 cm também, por 15,5, tá? 27 por 15,5, e o corpinho da minha peça é uma medida total de 39,5 cm por 27 de largura também. E aqui, olha, eu só posicionei um seguido do outro assim, ó, em cima do meu forro, e cortei o meu forro deste tamanho total aqui do corpinho da minha peça, tá? Vai depois sobrar um pouquinho aqui em cima que a gente refila. Os acabamentos dessa peça vão ser feitos todos em viés, eu vou usar este viés aqui pronto, esses de armarinho, que tem 2,5 cm de largura, tá bom? E eu vou usar de acabamento final dois botões imã com rebite, ó, é esse botãozinho imã, e ele tem o rebite que a gente aplica usando uma matriz no balancinho, tá bom? Aqui nessa aula, eu não vou ensinar pra vocês a usar o balancinho pra aplicar esse botão, porque eu já ensinei em outras aulas, mas eu quero que vocês participem desta aula, coloca aqui nos comentários se vocês gostariam que tivesse um videozinho só explicando sobre a aplicação de botões com o balancinho, tá bom? Eu vou começar pegando o meu bolsinho que não tem a marcação aqui no meio, pra fazer o bolsinho de lenço umedecido, tá? E eu vou pegar essa minha medidinha aqui, ó, eu vou selar ela com o isqueiro, porque eu vou usar ela no corte a fio, tá? O painel sublimado, ele dá essa possibilidade pra você, porque depois que você sela aqui a bordinha, como ele é feito com o material 100% poliéster, você pode fazer esse acabamento, que ele não vai ficar desfiando e se desfazendo, tá? Então, só nesse bolsinho que vai ficar aqui por cima, eu vou fazer assim. Se você preferir, pode colocar aqui um forrinho, você vai costurar direito com direito, deixa um espacinho pra desvirar, desvira, rebate, e aí você aplica o bolsinho com o forrinho, se você for fazer com o seu tecido aí. Eu vou fazer uma bordinha aqui em cima, ó, um acabamentinho aqui, como se fosse uma bainha, então, eu vou dobrar aqui meio centímetro e vou fazer uma costurinha. Eu vou posicionar ele aqui, ó, mais pra baixo, pra poder ter espaço aqui pra pôr uma pomada, encaixar aqui. O bolsinho, ele fica de lado assim, o outro fica aqui de frente, dessa forma, que é um bolsinho pra colocar roupas e o outro bolsinho pra colocar os lencinhos umedecidos. Eu vou posicionar ele assim, ó, porque aí fica ele deitadinho assim pra encaixar uma pomadinha aqui, tá bom? E aí você pode, se quiser, usar esse bolsinho de outra forma também na peça, tá? Bolsinho aqui já aplicadinho, agora eu vou pegar a minha medida de forro, que eu cortei aqui, ó, do nylon emborrachado, vou posicionar direito com direito, vou fazer uma costurinha aqui na bordinha de cima, com margem de meio centímetro e depois nós vamos rebater. Estica bem, ó, o forro e o tecido principal pro lado e vamos passar aqui uma costura de pesponto. Já vou aproveitar aqui, ó, fazer uma costurinha bem na bordinha e refilar o excesso do forro, que o forro eu cortei um pouquinho maior. Ficou assim, eu vou refilar aqui o excesso do forro. Este bolsinho, então, já ficou pronto, vou reservar ele por enquanto. Vamos fazer agora o nosso bolsinho, que é pra colocar o lencinho umedecido. No painel sublimado, ele já vai uma marcação bem de levinho pra você, ó, justamente pra não marcar a sua estampa com aonde você precisa recortar. É um retângulo centralizado na medida de dez centímetros de largura por seis centímetros de altura. E eu fiz um arredondamento aqui, ó, de leve nas bordinhas, tá? Aqui no meu painel, como já tá marcado, eu só vou, ó, dobrar assim, fazer um pique. E eu vou cortar exatamente em cima da linha, tá? Porque essa medida já é considerando que depois nós vamos costurar e perder um pouquinho mais pra margem de costura, tá? Então, eu vou cortar aqui na linha. E agora, nós vamos posicionar, ó, direito com direito do nosso tecido de forro. Repare que o meu forro eu cortei um pouco maior, que depois eu refilo os excessos, tá? E agora, eu vou costurar aqui, ó, com margem de meio centímetro acompanhando aqui a volta bem certinho. Agora, que eu já costurei, eu vou recortar aqui o excesso do forro, pra gente fazer também picotezinhos aqui, ó, em toda a volta. Ó, fiz vários piquezinhos, ó, nas curvinhas. E agora, nós vamos jogar essa medida de forro aqui dentro desse buraco, fazendo aquela famosa janelinha. Abre bem aqui, ó, jogando o tecido do forro lá pra trás, vai fazendo bem as curvinhas aqui. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma vincadeira, ó, e eu vou vincar bem, ó, com ele dobradinho assim, ó. E agora, eu vou fazer um pês-ponto aqui em volta de acabamento, ó, pra deixar tudo bem assentadinho no lugar. Fiz o pês-pontinho aqui em volta, e agora, eu vou fazer uma costurinha bem na bordinha em toda a volta, pra poder refilar todo o excesso do forro. Ficou assim, só que neste daqui, eu vou fazer o acabamento aqui em cima, na parte de cima, com o viés. Então, eu vou pegar o meu viés, que eu vou usar este daqui pra todos os acabamentos da peça. Vou cortar aqui uma medidinha que dá o tamanho aqui que eu vou usar. Vou posicionar primeiro direito com direito, e vou fazer uma costurinha aqui, ó, nessa margem aqui, depois da dobrinha aqui, ó, onde acaba essa dobrinha, tá? É uma margem de meio centímetro. E agora, eu vou jogar ele lá pro outro lado, ó, pra rebater a costura e ficar com o acabamento aqui, ó. E aí, eu jogo ele aqui do outro lado, eu tenho que jogar ele. Ele tem que chegar aqui, nessa costura aqui, que nós fizemos agora, tá? Do lado direito vai ficar assim, e aqui do lado do avesso, ó, pegou aqui também a costura. Agora, nós vamos pegar esses bolsinhos que nós preparamos, e vamos posicionar no forro do nosso corpo principal da peça. O mesmo acabamento de viés que nós fizemos aqui, ó, nesse bolsinho, eu preciso fazer aqui na parte de baixo, ó, deste bolsinho aqui também. Eu prefiro deixar pra fazer esse acabamento aqui, ó, pra ficar viés com viés aqui, tá? E agora sim, ó, vou posicionar o meu bolsinho de lencinho aqui, ó, na parte de baixo do forro. Vou fazer uma costurinha aqui, ó, pegando na bordinha, pra já prender ele no lugar. E depois, eu vou medir aqui cinco centímetros, e vou posicionar, na verdade, quatro centímetros é o suficiente. E vou posicionar o outro bolsinho, tá? Eu vou deixar um viradinho pro outro. Se você quiser, pode deixar, ó, um pra cima assim do outro também. Eu vou deixar assim, um pra cima do outro, tá? Fica o bolsinho aqui, o outro aqui, que aí, quando abrir, fica todos pro mesmo lado, tá? E aí, você faz da forma que você preferir, tá bom? Eu vou posicionar primeiro esse aqui. O forro, é importante que você corte ele na largura mesmo do seu tecido principal. A altura, depois, o excesso a gente refila, tá? Mas na largura é importante. Eu vou posicionar aqui uma régua, ó, com quatro centímetros, pra eu vir com o outro bolsinho aqui, ó. Aí, o lado que eu vou prender aqui, ó, eu vou posicionar aqui com os prendedores. Dessa forma. Vou fazer uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, pra prender e já fechar aqui as laterais. Vai estar meus dois bolsinhos aqui posicionados no lugar, tá? Forro tão preparado, vamos preparar o corpinho de fora. Aqui, eu vou pegar a minha abinha, vou posicionar direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui com margem de meio centímetro. Lembrando que todas as minhas partes já estão estruturadas, porque eu tô usando o painel sublimado, que já vai dublado, tá? Então, todas as partes você vai estruturar, se você for utilizar os seus materiais aí na sua casa. Vou abrir, ó, bem essa costura aqui, ó. Deixar ela bem abertinha, aí eu vou usar a minha brincadeira anônima, tá? Abrir bem essa costura. E vou fazer aqui um pês-ponto de cada lado. Pra dar acabamento e deixar essa costura, esse excesso da costura também assentadinho. Ele dá um acabamento e já deixa também assentadinho aqui, aberto a costura, tá? Então, eu já tenho aqui o corpinho da minha peça inteirinho. Eu vou pegar aqui, ó, a minha parte com os bolsinhos, vou deixar aqui pro lado de baixo, a parte retinha, tá? A parte arredondada fica aqui pra essa parte da nossa peça, tá bom? Como eu vou usar um botão imã com rebite, eu vou colocar o meu botão quando eu acabar a peça. Porque aí o rebite, ele vai ficar aparecendo por dentro, mas ele é um acabamento que dá até um detalhe na peça. Ela vai fechar assim, ó, então, você vai ver que vai até sobrar um pouquinho de forro aqui, e tá tudo bem. E o acabamento final vai ser todo no viés. Então, eu só vou posicionar aqui, ó, bem alinhadinho. Vou colocar uns prendedorzinhos só pra ele ficar presinho aqui na posição, ó. E vou fazer aqui pelo lado direito, ó, pelo lado, porque esse aqui tá um pouquinho menor. Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, pra depois a gente refilar aqui esse excesso do forro e já fazer o acabamento com o viés. Nós vamos começar fazendo o acabamento com o viés aqui nessa parte reta, igualzinho nós fizemos aqui nos bolsinhos, ó. Fiz igualzinho aqui, tá? Porque aqui ele vai ficar dobrado aqui pra dentro, tá bom? E essa parte da aba, ela vai ficar dobrada aqui no rumo da costura, tá? Não é pra ficar esticada, que se ficar esticada, você tira todo o espaço de colocar itens aqui dentro da necessaire. Então, ela vai ficar assim, ó, no rumo da costura, a dobra, tá? E aqui deixa cinco centímetros, ó, tá? Da aba aqui da dobra, que aí ela fica com o espaço ideal. Agora, nós vamos fazer primeiro, então, o acabamento aqui com o viés em volta. Eu vou usar o viés pronto, né, que é esse viés de armarinho. Vou dobrar aqui uma pontinha por cima, vou começar costurando primeiro pelo lado de dentro, aqui nessa parte da dobrinha, igual nós já fizemos, tá? Vou começar, ó, dobrando uma pontinha aqui pra dentro e vou costurar aqui fazendo toda a volta. Chegando aqui, eu vou dobrar outra pontinha de novo, tá bom? Costurei, então, ó, por toda a volta pelo lado de dentro. Aqui nas curvinhas, eu gosto de tirar um pouquinho do excesso do tecido principal, ó, pra facilitar no acabamento, tá? É bem pouco. A gente vai tirando conforme for necessário, mas é só um pouco agora de início, que eu acredito que já seja o suficiente, tá? E vamos jogar todo esse viés lá pra fora, ó, pra dobrar ele lá pro outro lado, que aí nós vamos rebater pelo lado de fora, pelo lado externo da peça, tá? E aqui, ó, a pontinha que ficou dobrada, dobra aqui por cima de novo, ó, nós temos que chegar com essa borda aqui, bem em cima dessa costura, tá? Passando um milímetro da costura, que é pra tampar ela, ó. E nós vamos rebater aqui toda a volta pelo lado direito, tá? E aí Antes de finalizar o fechamento do viés, ó, que já tá ficando bem bonito, eu vou pegar a minha tira, que é pra fazer a alcinha de mão, ó. Eu passei uma fita dupla face aqui no meio e já dobrei as bordas para o meio, ó, deixei ele dobradinho assim. E eu vou passar uma costura de pês-ponto aqui nas duas laterais, pra deixar ele assentadinho assim. Vou dobrar ela assim, ó, e vou encaixar logo depois aqui da costura, ó, e ele vai ficar preso aqui pelo viés, tá? Dessa forma. Aqui eu já posso aproveitar e pôr também uma etiqueta minha, eu quero colocar uma etiqueta de bandeirinha. Ó, vou colocar uma etiquetinha de camurcinha de bandeirinha aqui, neste acabamento. Já coloquei aqui, então, o meu botãozinho, ó, que como eu disse pra vocês, ó, eu só fiz o buraquinho aqui, ó, dobrei. Fiz o buraquinho de forma que já pegasse aqui os dois lados pra ficar na mesma direção. Depois eu dobrei aqui, marquei a posição do botãozinho de baixo. Aqui ficou o rebite, ó, pro lado de fora, botãozinho aqui dentro. E aqui ficou o botão pro lado de fora e o rebite, ó, tá o acabamentinho aqui dentro da minha peça, ó, tá? Então, ele fica aqui protegidinho. Aqui vai lencinha umedecida, aqui pó de fraldas, uma troquinha de roupa, pomadinha. E o kit higiene do bebê está pronto, perfeito pra colocar na bolsa maternidade. E dá uma olhadinha lá no nosso site, que tem outras peças que você pode formar kits completos. Com a farmacinha do bebê, trocador, que é só você usar o painel retangular mesmo da Caracau Arts. Ah, o kit higiene, você pode montar todas as peças combinadinhas pra sua cliente, usando os nossos painéis. Vou deixar até um exemplo de uma cliente aqui na tela pra vocês verem que lindo que fica esses kits completinho e personalizado no mesmo tema do bebê. É isso, meus amores. Essa é a aula que eu preparei pra vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até a próxima.